E passa a palavra o doutor Antônio Geral da Silva, médico e presidente da Associação Brasileira de Psiciatria. Boa tarde, presidente, deputado Paulo Fernando, muito obrigado pelo convite. Saudando o senhor, eu saúdo aí a todos que estão compondo essa mesa. Fico feliz de ser convidado para vir falar aqui de um assunto que é extremamente importante para nós que somos médicos psiquiatras e muito especialmente para mim que faço a coordenação nacional da campanha Setembro Amarelo desde 2013, que estamos trabalhando em cima disso. E para que uma campanha funcione, é necessário que haja políticas públicas em saúde mental que ajudem, que essas políticas públicas em saúde mental, que elas ajudem as populações de uma forma efetiva, de uma forma real. O cenário que nós temos hoje é o senhor Paulo Fernando. É assustador, deputado Félix Fernando, porque imagine que, conforme diz o próprio IBGE, idoso é todo aquele que tem acima de 60 anos de idade, deputado, e nós temos aí 32 milhões de pessoas no Brasil, idosas. E o que é que essas pessoas têm de políticas públicas para atendê-las? Para atendê-las adequadamente, como deveria ser, para atendê-las adequadamente, para que elas pudessem ter resultado no que nós precisamos, que é salvar a vida dessas pessoas. Deputado, deputado Paulo Fernando, o senhor tem ideia de quais são as causas do suicídio? As causas de suicídio são por doenças mentais. O que é que leva uma pessoa a suicidar? É estar padecendo de uma doença mental. Há estudos que demonstraram claramente que praticamente 100% daqueles que suicidam é porque têm doença mental. Se eu sei qual é a causa de um infarto agudo do miocárdio, eu trabalho essas causas. Eu não vou tentar falar que são outras coisas. Eu sei por que há um aumento do número de pessoas com diabetes e quais são as causas. Eu trato as causas. É assim que nós médicos fazemos. E o Estado precisa fazer isso. O Estado precisa fazer com que a população idosa tenha acesso ao tratamento. Até porque 80% da população idosa usa os FUS. Sabe quantos medicamentos que tem para tratar doenças mentais na farmácia popular, deputado? Zero medicamento psicotrópicos para tratar depressão, ansiedade, pânico, para tratar transtornos alimentares. Zero. Nós não temos nenhum medicamento, sequer um medicamento para tratar as doenças mentais que levam à morte exatamente por falta de acesso. Então tá, a pessoa chega aos 60 anos. 80% dessa população de 32 milhões de pessoas usam o SUS, precisam do SUS. Mas nós não temos ambulatórios especializados para atender essas pessoas. Nós não temos ambulatórios especializados em atendimento para depressão. Nós não temos ambulatórios especializados para atendimento nos transtornos afetivos, como depressão, transtornos afetivos, bipolar e outros quadros. O índice de dependência química entre idosos é alto e dependência química, que é abuso e uso de substâncias, álcool e substâncias psicoativas. 22 a 23% das pessoas que suicidam, fizeram ou fazem uso ou abuso dessas substâncias, deputado Paulo Fernando. E nós não temos um sistema que vai atender adequadamente. Então é muito importante o que eu estou dizendo para o deputado Paulo Fernando. Por quê? Porque nós precisamos de ações em que isso seja modificado. E nós não estamos tendo ações nesse sentido. Nós estamos crescendo num de idosos, mas não estamos crescendo e nem tendo a possibilidade de que a pessoa possa tratar. Se precisar de tratamento, eu vou onde hoje? E a gente normalmente não é ouvido. Nós falamos, nós falamos para ninguém, porque ninguém ouve. Não se presta atenção na importância que é tratar adequadamente essa população. É muito triste ter esse tipo de situação onde você não tem, por exemplo, onde tratar a pessoa com demência no Brasil adequadamente? Qual o sistema ambulatorial que nós temos para isso? Um idoso com quadro depressivo grave vai tratar onde? Eu queria lembrar, e eu não vou citar aqui as formas de suicídio que nós temos no Brasil, porque não se deve nunca citar as formas de suicídio, porque a gente lembra aqueles que estão pensando em suicídio como eles poderiam fazer. E nós não podemos ensinar e nem citar para que eles não façam, para que eles não cometam suicídio por essas formas. Mas as formas que nós temos hoje no Brasil de suicídio e no mundo, se você cuidar, orientar adequadamente, você diminui os índices. 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos, pois as doenças mais comuns em idosos, como depressão, transtornos ansiosos, transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, demência, são doenças tratáveis. Imagina que os índices de suicídio acima de 70 anos é 8,9 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que na população em geral é 5,5. Por que suicidam? Porque não têm acesso a tratamento. A população em geral tenta muito mais suicídios do que os idosos. A população em geral é 1 para cada 200 tentativas de suicídio. No idosos, é 1 para cada 4. Por que? Os idosos usam métodos mais letais, levando, então, à morte muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Suicídio é uma emergência médica. E, tendo uma emergência médica, precisa ter tratamento médico adequado para essa população. Esse tratamento médico adequado inclui a equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar, ela precisa ajudar a esses idosos a tratarem adequadamente. E aí, na emergência, você faz o que se faz em emergência. Você chama o SAMU, para que o SAMU possa dar o primeiro atendimento ali, emergencial, para aquela pessoa, para salvar a vida da pessoa. Se você tem um infarto agudo do miocácio, chama o SAMU. Se você tem uma queda, tem uma fratura esporta, chama o SAMU. O índice de suicídio, ele é diminuído quando você tem uma abordagem imediata, rápida. Por quê? Porque é uma abordagem médica, emergencial. Depois, você tem que ir para a equipe multidisciplinar, atender essa população, tendo aí o psicólogo, assistente social, enfermeiros, médicos psiquiatras, e todos juntos construindo, então, um plano de tratamento que possa dar resultado para essas pessoas. Senão, nós vamos continuar com esse absurdo do número de mortes. Repito, nós não temos na farmácia popular nenhum psicotrópico para poder tratar essas pessoas. Deveria ter. São medicamentos que não têm mais patentes, são medicamentos que o comprimido custa centavos, mas a população não consegue comprar. A população não consegue marcar uma consulta para ser atendido pelo psiquiatra, pelo psicólogo, para poder fazer o tratamento psiquiátrico, que é medicamentoso e importante, o tratamento psico-terápico que o psiquiatra faz e também o psicólogo faz, e que é importante, porque nós não temos estrutura nas políticas públicas de saúde mental para atender essa população. Isso é grave. Grave não ter acesso ao tratamento. 32 milhões de idosos que 80% precisa do SUS que a gente não tem acesso ao tratamento. Eu queria dizer tudo isso para pedir, para pensar com carinho, deputado Paulo Fernando, sou uma pessoa que eu admiro muito, já conheço há muitos anos, para a gente pensar em um projeto de lei que obrigue com o quê? Os laboratórios do governo produzam esses medicamentos e distribuam em farmácias populares. Ou que eles estejam na farmácia popular para que essas pessoas possam tratar para a continuidade. Precisamos de promoção de saúde mental, precisamos de prevenção de doenças mentais, que nós não temos. Nós temos aí promoção de doença mental nas redes sociais, nas televisões, rádios, ensinando as pessoas a se tornarem alcoólatras, por exemplo, e outras situações mais. E não temos nada de promoção de saúde mental. Nós precisamos disso. Nós precisamos, então, de promoção de saúde, prevenção de doença, assistência primária, secundária e terciária, ambulatórios especializados para que essas pessoas imediatamente sejam atendidas, o mais breve possível sejam atendidas. Nós, a Associação Brasileira de Psiquiatria, estamos prontos para ajudar nisso. A campanha Setembro Amarelo não tem nenhum valor se não tiver política pública dirigida para essa população e para a população em geral para a prevenção do suicídio. E nós contamos com o senhor, contamos com toda essa banca que se encontra nessa mesa para que realmente nós possamos, então, diminuir esses índices. No Brasil, já se passaram de, oficialmente, mais de 15.500 mortes por ano. Nós sabemos que esses dados não são exatos, porque muitos dados aí estão mapeados de uma forma em que não entra vários tipos, como politraumatizados, envenenamento, intoxicações, que tudo isso se mistura. São mais de 50 mil suicídios de brasileiros por ano. E uma população idosa muito grande que suicida aí. Então, muito obrigado pela oportunidade. É importante dizer isso a todos vocês. E conto com vocês na campanha Setembro Amarelo. Conto com o deputado para a construção de IPL para poder atender essa população aí de uma forma obrigatória mesmo que exista na farmácia popular esses medicamentos. 100 patentes com mais de 50 anos, 30 anos já no mercado brasileiro e que os laboratórios Fiocruz e outros mais poderiam produzir e distribuir isso de uma forma que essas pessoas não cessassem o tratamento e suicidassem. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Eu estou nessa roupa aqui de frio que é onde eu estou. Está 10 graus nesse momento enquanto você está aí com seus 30 e tantos graus deputado Paulo Fernandes. Eu estou aqui a 6 graus. Mas atento sempre a seu chamado a chamada de qualquer parlamentar a chamada do executivo judiciário legislativo porque eu quero ajudar. Me deixem ajudar. Será um prazer. Muito obrigado. Agradeço o meu diletíssimo amigo doutor Antônio Geraldo a pessoa que eu já conheço há muitos anos e trabalhamos juntos em outras áreas também. e aí o